Você sabe como iniciar o reboco de uma parede? Isso aqui é para você que está iniciando na construção. O ponto mais importante do reboco é prumo e alinhamento. Não vamos fazer um reboco distorcido. Para isso, a primeira coisa é o que a gente chama de talisca. São pedaços de piso como esse aqui, pessoal. Então, para isso, a gente vai precisar do prumo e eu gosto de usar a régua. Então, vamos lá, vem cá. Vamos pegar aqui, nessa primeira parte aqui, vamos colocar uma talisca aqui. Vou colocar uma talisca aqui. Meus filhos, qual a espessura do reboco? A espessura do reboco é 1,5 a 2 centímetros, pessoal. Não mais do que isso. Colocou aqui, ó. Aí nós vamos agora para o próximo. Na mesma reta que assim, ó. Aqui em cima. E aí, ó. É onde vem a régua e o prumo. Então, a gente coloca a régua aqui, ó. E coloca o prumo. Ó, tá vendo o tanto que está aberto aqui, pessoal? Olha lá, ó. Ó. Olha o tanto que está aberto. Então, significa esse aqui que fica para lá, ó. Tem que bater mais um pouquinho ali. Agora, com a régua aqui, ó. Então, aqui, o canto está taliscado. Agora, o próximo canto é esse aqui, ó. Aqui é o próximo canto. Então, vamos lá fazer a mesma coisa. E aí, ó. Ainda não chegou. Vou ter que abrir um pouquinho mais embaixo. A gente vai tirar aqui. A gente vai tirar aqui. Aqui, essa régua. Então, ela alcançando, eu não preciso colocar uma no meio aqui. Então, essa é a forma de a gente iniciar o reboco. É colocar uma talisca aqui. Eu acabei de colocar a talisca. O que eu vou fazer agora? Já jogo a massa na mestra. Não dá uma cunha maior, não? Eu não gosto de tabar com a cunha pequena. Não é porque eu sou pequeno que eu vou ter que tabar com a cunha pequena. Não gosto. Aí, olha. Agora sim, pessoal. É por óleo de tamanho. Não, é por óleo de tamanho. Você é louco? Não precisa esfregar, pessoal. Então, só cortar. Aí, olha. Beleza. Agora aqui, olha. Agora aqui é desse jeito aqui, olha. E aí, olha. E aí, olha. Então, dando uma olhada a parede. Chuva encharcou a parede, pessoal. Vai ver, caiu. Agora eu bato assim, olha. Tentar a massa aqui, olha. Aí, não. Então, eu encho as duas mestras. E depois agora é só bater a massa no meio. Por que que eu encho as duas mestras? Porque quando eu for sarrapear, eu vou sarrapear as duas mestras primeiro. Essas duas mestras, elas vão estar mais firmes. E aí, eu consigo cortar sem danificar as duas mestras, que são as que eu estou com elas no prumo, pessoal. Então, é isso aí. Tudo começa taliscando. Ou seja, coloque as partes no prumo. Se tivesse uma no meio, estica a linha e põe elas no alinhamento. Bate primeiro as massas. Não precisa passar a colher. Só bate, corta, para deixar os poros abertos do reboco. Para secar mais rápido. Se você bater e você passar a colher, você fecha os poros. E é assim, pessoal. Agora é só bater massa e depois nós vamos mostrar nos próximos vídeos. A gente vai fazer o reboco externo. Um jeito que nós vamos usar aqui para ser mais rápido. Ok? Gostou do vídeo, pessoal? Gostou dessa dica? Então, já inscreva-se aqui no canal, porque nós vamos ter muito vídeo. Nós vamos começar umas novas construções aí. Vamos mostrar para você o passo a passo do início ao fim. Então, para isso, você já se inscreveu no canal. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Fui!